E aí galerinha, aqui é o AGEX trazendo mais um react pra você, de hoje é de uma nova parceria que se chama Triângulo, vai tá aparecendo aqui na tela, vou colocar o link na descrição e o react hoje é do Gojo, o Saturo Gojo, quem vai tá reagindo aí, a Valeiro Mágico de Black Clover, então galerinha, sem enrolação, bora pro react. Essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida, link na descrição. Sete minutos Satoro Gojo O feiticeiro Juju, sou mais poderoso desse mundo todo Satoro, 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 Gojo Satoro, 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 Gojo Mãe seus avô vão reinar, no dia que eu tiver morto Satoro, 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 Gojo Satoro, 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 Gojo Pera, sou Kona e fica tranquilo, eu sou mais forte aqui Já que meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir Exorcizando cada Maldição encontrada Cabeças arrancadas Olha essa bandana na minha cara Maldições perdem versus Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos absos Passão de domínio Morioco show Percepção e comunicação Executando infinitamente cada ação É irônico, não Quando percebe tudo isso à volta Não vai dar pra fazer nada Morre Sério que você achou que tinha me matado Mas não nem se preocupa porque você é fraco Quem mandar aqui sou eu Os anseios são fúteis Bando de covardes com suas traições inúteis Pois são a revolução mesmo que não me escutem Escutem Revolução Revolução, Revolução, Revolução Revolução, Revolução, Revolução Pega a pesada Respeito sem ser Não tem ninguém como eu São feitos seres Eu sou um deles Maldições perdem versus Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos ablurem O feiticeiro de hoje eu sou mais poderoso Desse mundo todo Satoru, Satoru, Satoru Corre Satoru, Satoru, Satoru Corre Mas isso só vai reinar No dia que eu estiver morto Satoru, Satoru, Satoru Corre Satoru, Satoru, Satoru Corre Desse mundo todo Desse mundo todo